Pessoal, boa noite. Vamos dar início a nossa palestra online sobre redes sociais, como sua empresa deve ou não usá-las. São 18 horas em ponto, vamos começar. Antes de iniciar, pessoal, eu queria me apresentar. Eu sou o Adriano, consultor de marketing do Sebrae. Imagino que talvez alguns de vocês já devam me conhecer ou participar de alguma outra palestra online. Eu participo de alguma consultoria do Sebrae, então sejam bem-vindos novamente. Antes de falar um pouco sobre a palestra, pessoal, eu queria pedir os últimos 15 segundinhos para a gente fazer a enquete aqui que está na tela, bem acima dos slides. Vocês puderam notar que existe uma perguntinha perguntando de onde é que vocês estão assistindo a palestra. Quem ainda não votou e puder nos ajudar a entender melhor, como é que vocês estão fazendo para assistir? Se vocês estão assistindo de casa, se é do trabalho, da empresa, da universidade, de outro lugar aí. Então, legal, pessoal. Legal, Silvana, Erika, bacana. Então, se vocês puderem só deixar mais uns 10 segundinhos aí, né? Então, só para a gente poder entender e melhorar essa palestra para o futuro, tá bom? Então, vamos lá. Dole uma, dole duas, dole três, tá bom? Enquanto isso, vamos lá, pessoal. Vou começar aqui. Daqui a pouquinho a Malu, que está nos bastidores, ela vai tirar do ar aí para a gente poder conversar. Bom, pessoal, então, vamos lá, né? O objetivo da nossa palestra é abordar de maneira, mesmo que ampla, mesmo que ainda um pouco por cima, que a gente traga algumas dicas sobre como você, que é empreendedor, nessa semana do Microempreendedor Individual, que o Sebrae está promovendo, né? Mas, independente se você é MEI ou não, né? Mas como é que você pode tentar colocar em prática algumas poucas técnicas, né? Simples técnicas no dia a dia, sem que você tenha que gastar muito, né? E investir muito dinheiro aí. Na verdade, você não vai investir quase nada de uma maneira prática. Então, a ideia é essa. Eu sou o Adriano, como eu já falei, né? Consultor de Marketing do Sebrae. Vou acompanhar vocês até o final dessa palestra. Como é que vai funcionar? Essa é uma palestra que está prevista para durar em torno de 35 a 40 minutos. Então, nesse período, eu preparei um conteúdo interessante que, na minha cabeça, é algo que a gente percebe aqui no dia a dia. Então, vou compartilhar com vocês. E depois desses 35 a 40 minutos, eu vou abrir para perguntas, para que a gente possa trocar umas figurinhas. Então, de antemão, eu já queria convidar a todos, todos que estão aqui na palestra, né? Que, à medida que eu for apresentando, vocês podem ir interagindo através do bate-papo, tanto entre vocês, quanto mandando algum tipo de pergunta, algum comentário, ou se quiser comentar alguma situação que fez, que deu certo ou não deu, né? Tudo isso vocês podem ir já colocando aí. As perguntas a gente vai selecionando, no final eu vou tentar responder a todas, tá bom? Então, não esperem até o final para mandar as perguntas, não. À medida que a gente for bater no papo, já mandem, tá bom? Vamos iniciar, então? Bom, todo mundo pronto aí? Então, vamos lá. Bom, pessoal, a gente percebe que ao longo do último século, especialmente, os meios de comunicação, eles evoluíram bastante. À medida que, durante lá o século XIX, o jornal talvez fosse o principal veículo de comunicação, isso foi evoluindo aos poucos. Nos anos 20, a rádio começou a ganhar proporções, novas revistas, revistas segmentadas, televisão nos anos 50, até a gente chegar nos anos 90 aí, a ascensão da TV a cabo, a TV por assinatura, especialmente no Brasil, final dos anos 90, começo dos anos 2000. E a partir aí dos anos 2000, a gente percebe que o cenário é totalmente distinto, porque os meios de comunicação que estão ganhando a maior parte da audiência já não necessariamente são mais os mesmos, né? Então, a gente tem uma circulação, uma transição entre os dispositivos móveis, como computador, tablet, celular, televisão, com os outros meios de comunicação, né? Então, houve uma rápida evolução que a gente tem que levar em consideração. Bom, como é que a gente pode se enxergar, nós brasileiros, né? 90% da nossa população tem acesso à internet e, de uma forma ou outra, utiliza serviços eletrônicos. 180 milhões de pessoas, né? É um dado bastante interessante. Talvez alguns sejam mais, digamos assim, sejam usuários mais frequentes, outros menos frequentes, mas, de qualquer maneira, 90% da nossa população, uma pesquisa de dois anos atrás, né? Já tem acesso à internet. Talvez esse número já esteja até um pouquinho maior. Outro ponto interessante é que mais da metade dos brasileiros que têm acesso à internet já utilizam dispositivos móveis. Então, considerando tablet, celular, smartphone, né? Então, boa parte das pessoas já está utilizando esse dispositivo para acessar a internet, o que é importante. E quase que a maior parte das pessoas, né? A maior parte das pessoas utiliza a internet enquanto assiste a TV, enquanto assiste jogo de futebol, novela, o telejornal ou qualquer outra programação. Então, é bom a gente levar em consideração isso, né? Porque, na verdade, a internet não toma audiência dos outros meios de comunicação. Em alguns casos, sim, mas, de qualquer maneira, muitas vezes, ela faz as pessoas mesclarem, né? Isso é muito comum mesmo, né? Acho que vocês devem fazer isso. Eu, pelo menos, faço enquanto assisto a TV. De repente, estou dando uma olhadinha ali no e-mail, entro lá na rede social e tudo mais, né? Então, bacana a gente saber tudo isso. Outro ponto interessante é que 98% dos brasileiros que possuem acesso à internet acessam, pelo menos, uma rede social. Seja ela Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Flickr e por aí vai. Então, maravilha. É bom a gente saber isso, né? Sinal de que não dá mais para ignorar essa realidade, não. Se a gente quer se comunicar melhor com os nossos clientes, talvez a gente tenha que levar em consideração as redes sociais, né? Então, reforçando aqui o recado que a Malu está dando, só fazendo uma pausa, pessoal. Quem quiser receber os slides, por favor, é só colocar o e-mail na caixinha de bate-papo que depois a gente separa direitinho e manda para vocês, tá bom? Mas, então, vamos lá. Outros dados interessantes, que a maior parte dos brasileiros também gasta mais de 30 horas por semana nas redes sociais. E, caramba, está chovendo em meio aqui, hein? E a maior parte, 60 e tantos por cento, também acessa a rede social pelo smartphone. Provavelmente, isso já até, inclusive, já aumentou. Mas, de qualquer maneira, por que a gente faz isso, né? Enquanto a gente está no ônibus, no metrô, aguardando a fila de espera do médico, enquanto está entrando lá na fila do banco e por aí vai. Então, a gente sempre está acessando a rede social pelo celular. Especialmente porque tem algumas operadoras que, inclusive, elas oferecem descontos promocionais, né? Eles não retiram do pacote de dados se você utilizar alguns aplicativos, né? Então, ótimo. Bom a gente saber isso. Bom, maravilha. Legal. Vimos todo esse cenário positivo. Maravilhoso. Mas, vamos, então, direto para as práticas, para as dicas, né? E aqui, pessoal, novamente, como é que eu bolei esse conteúdo para passar para vocês? Eu criei vários blocos, né? Então, blocos de acordo com alguns tipos de redes. E para cada um desses blocos, eu coloquei de 4 a 5 dicas simples, práticas, que acho que dá todo mundo para a gente tentar fazer, né? Então, vamos começar pelo bloco de vídeos, de redes sociais de vídeos. As redes mais famosas no Brasil, as mais utilizadas, pelo menos, são o YouTube e o Vimeo, né? O YouTube, realmente, talvez seja o mais famoso, o mais popular, mas algumas dicas para quem já utiliza e para quem não utiliza ainda. Então, por favor, já comece a pensar aí, né? Se você já utiliza, se é que você está, o que você está fazendo, como é que você está fazendo, vamos já compartilhar as nossas impressões. Então, aí estão as carinhas, né? Do Vimeo e do YouTube, né? Então, acho que são duas redes bem, duas páginas aí bem famosas, né? Mas a primeira dica, vamos lá. A primeira dica, pessoal, se você vai fazer um vídeo e o consumo de vídeo no Brasil e no mundo está aumentando vertiginosamente, muita gente está passando a consumir vídeo, muito mais do que texto escrito, muito mais do que mensagem, né? Se você vai fazer um vídeo, você tem que planejar. Não basta sair se filmando sozinho ali, né? E achar que as pessoas vão gostar do que elas estão vendo. Então, uma sugestão, mesmo que seja de uma maneira caseira, do seu jeito, a sugestão é criar um rascunho de como vai ser o seu vídeo, faz um roteirinho, pelo menos os pontos principais, né? Existe aí a técnica da Storyboard, que você coloca os bloquinhos, né? Como se fossem pequenas etapas e você vai descrevendo. Olha, o meu vídeo vai ser sobre a apresentação de um novo produto ou a apresentação da minha empresa, então eu vou abordar o assunto 1, 2, 3, 4. Legal, então não passa vexame, não gagueja lá na hora, isso é uma maneira de você se organizar. Então, vai fazer um vídeo, seja lá qual for, se planeja, cria um rascunho, um roteirinho que acho que pode ser positivo pra você. Segunda dica em relação a vídeo. A gente fica muito naquela neura, né? De que, putz, tem que ser uma mega produção, mas é caro demais eu contratar um estúdio, eu não tenho dinheiro. E isso pode, de fato, nos deixar bastante confusos e apreensivos. Então, a dica é uma ideia criativa, realmente ela é muito mais importante do que uma super produção. É claro que você também não vai fazer um vídeo que tenha ruído, que tenha barulho, né? Barulho da rua, cachorro, telefone tocando. Mas o fato de você utilizar a criatividade pode valer muito mais a pena do que simplesmente um vídeo super produzido, daquela melhor forma possível. Então, dá hoje em dia, né, pessoal, pra fazer vídeo com um tablet, com teu telefone celular, uma câmera que você tenha. Dá pra fazer vídeo de diversas formas, né? Isso não é desculpa pra gente não testar. Terceira dica, vá direto ao ponto, seja objetivo. As pessoas têm muito pouco tempo pra desperdiçar hoje em dia. A gente é acessado e bombardeado por muita informação ao longo do dia. Desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tá sendo acessado por informações de tudo quanto é jeito e tudo quanto é canto. Então, as pessoas, além de serem muito acessadas por todas essas informações, elas, além de tudo pra melhorar, elas são muito preguiçosas na leitura e muito preguiçosas em tudo que leva muito tempo. Então, seja objetivo, faça vídeos curtos, evita fazer aquele vídeo de 10 minutos, de 15 minutos, porque isso não é atrativo, isso é muito cansativo, né? A não ser que você vá fazer um tutorial pra as pessoas saberem como utilizar o seu produto, o seu serviço, alguma coisa assim. Nesse caso, tudo bem, o tutorial necessita de mais detalhamento. Mas caso contrário, bota lá uma meta pra você. Ali ele me perguntou aqui de cara, né? Quanto tempo seria curto? Puxa, eu não consigo te dizer exatamente, mas começa com uns 30 segundos, 1 minuto, no máximo. 30 segundos é algo que já é bastante tempo, né? Então, bota uma meta pra você. Se você achar que, putz, olha, 30 segundos não vai dar, vou botar 40 segundos, não tem problema. Mas não passa mais de 1 minuto, não, que acho que isso acaba atrapalhando um pouquinho as pessoas, né? Outro ponto, outra dica é, então, novamente, a última coisa que você quer é entender o usuário. Eu sei que, às vezes, a gente precisa explicar com um pouco mais de detalhamento sobre o assunto que a gente está lidando, mas existem diversos tipos de vídeo. Você pode fazer aquele vídeo como se fosse uma espécie de um trailer, como o trailer do filme, né? Então, ali, um vídeo rapidinho que dá uma geral, dá um resumão do que você quer falar. E depois, se você quiser, maravilha, você faz um vídeo maior, entrando mais em detalhes e tudo mais. Uma sugestão que eu dou, inclusive, é, legal, olha, no YouTube, puxa, você vai fazer um vídeo um pouco maior, de 2, 3 minutos, que você precisa desse tempo? Maravilha, não tem problema. Mas nas suas outras redes sociais, por que não você fazer um vídeo trailer, né? Um vídeo mais curtinho, uma chamadinha. Então, a pessoa que está interessada ali, ela pode clicar no link e ela pode ser direcionada para a sua página no YouTube. Então, uma coisa que é muito comum, especialmente no Facebook, né? Já vou migrar um pouquinho aqui de rede social, mas só para fazer um comentário, um parênteses. O Facebook tem aquela função do autoplay, que, mesmo que você não tenha clicado no play, o vídeo, ele começa a rodar no mudo. Então, o que que acontece? Isso é ótimo. Incentiva a pessoa que não estava pensando em olhar para o teu vídeo. Ela olhou, porque começou a se mexer. E o que acontece? O autoplay só funciona se você subir o vídeo direto do Facebook e não do YouTube. Então, no YouTube você só consegue fazer o link. Então, sobe aquele curtinho no Facebook, o trailerzinho, e depois, se a pessoa quiser mais informação, ela pode ir para o teu YouTube, tá bom? Então, essa é a dica. E a última dica em relação a vídeos é interaja com o público com as respostas em vídeos e comentários, né? Essa aqui é a falha mais básica, mais óbvia, mas ainda assim a gente comete muito dessa falha, né? Então, pergunta sem resposta é a maior, ou pelo menos uma das maiores frustrações que um cliente pode ter, né? E a gente não gosta muito de ser ignorado como cliente, né? Então, qualquer pergunta, qualquer consideração ali, faça a resposta e deixe ela visível. Se você tiver que fazer uma resposta em particular, mesmo assim, responda. Olha, Adriano, eu não estou respondendo a sua pergunta, o seu comentário no particular, mas pelo menos para que as outras pessoas saibam. Senão, dá a sensação de que você está desleixado, né? Beleza, então a gente falou de vídeos, demos cinco dicas simples e rápidas para todo mundo tentar exercitar. Vamos pular agora para o Twitter, né? Para o microblog, que já tem uma característica um pouquinho mais diferente, né? Em que tem ali a... é muito mais voltado para a rapidez, para a recorrência, para a frequência. Acho que é legal a gente conversar sobre o Twitter também. Então, está aqui a carinha do Twitter do Sebrae. Quem não está participando lá, por favor, siga, vale a pena. Primeira dica, né? Os seus usuários, a função é as pessoas precisam te seguir para você poder se comunicar com elas, né? Então, aproveita os seus outros meios de comunicação, o teu site, o teu WhatsApp, o seu Facebook, os seus contatos pessoais, telefonemas que você tem que fazer, e-mail marketing que você manda, o newsletter que você manda para os seus clientes. divulga a tua conta do Twitter, né? Não deixa que as pessoas fiquem imaginando que você tem a sua conta. Ajuda, dá uma força para você mesmo. Não espere que elas não vão saber sozinhas. Um segundo, né? Quando você estiver lá numa campanha, ou você estiver promovendo algum produto, ou uma semana especial, que nem essa, né? Hoje é quarta-feira, antecedente aí, anterior ao domingo do Dia das Mães. Então, se você está fazendo alguma promoção especial, se você quer chamar atenção para o Dia das Mães, algum produto, algum serviço que você tem, no Twitter, talvez você tenha que fazer isso diariamente, e talvez até várias vezes ao dia. Mas também sem fazer aquela coisa, né? Ah, vou mandar dez vezes num dia, sendo que essas dez vezes eu fiz das cinco às seis da tarde, né? Senão isso fica muito cansativo, muito pesado, né? Dá uma queimada aí no filme. Então, sugestão. O Twitter é uma rede de agilidade, de frequência. Não dá para você fazer uma publicação hoje, aí passa dois dias, você faz uma outra publicação. Na verdade, isso você pode até, se quiser fazer em outras redes sociais, tudo bem. Mas no Twitter é regularidade, é frequência, é constância, é repetição. É bem importante. Terceira dica. É também muito relevante quem você está seguindo, né? Então, aproveite para trocar conteúdo, para buscar informação sobre outras empresas. Siga outras empresas e pessoas que tenham interesses semelhantes ao assunto que a sua empresa trabalha. Então, se você tem uma loja de roupa feminina, poxa, siga outros canais, né? Outras contas que falem sobre moda, que falem sobre o mundo feminino, que falem sobre estética, que falem sobre tendências. Tudo isso acho que ajuda. É uma maneira de você mapear o que está acontecendo no seu mercado e, ao mesmo tempo, de tentar coletar novos e possíveis parceiros aí para você. Tá bom? Vamos seguir em frente. Quarta dica do Twitter, né? Mantenha-se aí atento às mensagens e hashtags sobre o seu tema. O tempo é essencial. O Twitter é diálogo. Então, é o que eu falei ali atrás, né? Não adianta você botar uma mensagem hoje, depois daqui três dias você bota uma outra mensagem, porque é muita coisa passando, não dá tempo de você voltar lá no tempo, as pessoas não vão mais saber o que você está fazendo, né? E você precisa estar atento às hashtags, né? O jogo da velha lá, para poder se conectar melhor. Então, puxa, tentem pesquisar o que o mercado de vocês, o que outras empresas estão batendo papo, né? Sobre o que elas estão falando, que acho que pode ser importante para vocês também, para usarem as melhores hashtags. E é uma maneira das pessoas localizarem vocês por conta da hashtag. Ok? Então, vamos lá. Maravilha. Passamos pelas quatro dicas do Twitter. Vamos agora falar sobre o Facebook. A rede social mais popular no Brasil. Embora esteja acontecendo aí uma migração, digamos assim, né? Algumas pessoas, ou pelo menos o público mais jovem, está migrando um pouquinho, né? A garotada está indo para outras redes sociais, por conta, talvez, de querer se esconder um pouquinho, né? O conteúdo e tudo mais. Mas, de certa forma, isso é interessante, porque é um público que hoje, que está no Facebook, talvez seja um público um pouco mais maduro. Então, vamos lá, né? Vamos para as dicas, né? Então, quem já não está seguindo o Facebook do Sebrae, manda a bala. Lá sempre tem novidades, sempre tem alguma coisa interessante, pesquisas saindo, dicas e tudo mais. E, além do que, vocês ficam atentos às novidades que a gente sempre tem, né? Vamos seguir em frente. Então, vamos lá. Bom, pessoal, o primeiro ponto do Facebook é que é assim, uma dica interessante para... Uma boa prática, na verdade, né? Então, tentem criar três pontos essenciais lá no Facebook. As pessoas são muito visuais e preguiçosas, né? Então, o que chama muita atenção lá? São boas imagens, imagens bem trabalhadas e bem descritas, né? Então, primeiro ponto. As pessoas, quando estão no Facebook, a primeira coisa que elas fazem, além de quererem se relacionar e se divertir, é bater o olho na imagem. Então, evite textos longos. Evite a coisa muito complexa, muito longa lá que a pessoa não vai ver. Então, o primeiro ponto é a imagem. O segundo é conteúdo. Se a sua empresa não tem conteúdo relevante, um conteúdo que seja útil para as pessoas, talvez as pessoas comecem a rejeitar as suas publicações. Falaram, pô, de novo essa empresa, pô, só vem querer ficar vendendo produto e tudo mais, né? Então, o segundo ponto é conteúdo. E o terceiro é bom humor. As pessoas, quando entram no Facebook, na rede social em especial, já diz o nome, né? Rede social é para se socializar. Não é para ser uma vitrine de propaganda. Não é para ser o seu catálogo de produtos lá. Então, aproveita e utiliza o bom humor. Você pode falar sobre outros assuntos que não necessariamente sejam os itens que você tem na sua loja ou os serviços que você presta na sua empresa. Mas você pode adotar um bom humor, né? Um tom mais leve, mais suave. Isso não é visto desde que você respeite os bons modos da educação e não toque em assuntos polêmicos de maneira irresponsável, mas isso é bem visto. Então, utilize o bom humor. Algumas más práticas que a gente sugere, então, não adotar. Primeiro ponto, evita textos longos. Eu sei que em alguns casos vocês têm produtos ou serviços que necessitam de muitos detalhes, detalhes técnicos e tudo mais, mas talvez aqui não seja o lugar. Então, evita texto muito longo porque ele é muito cansativo e muito pouca gente lê. O segundo, evita o efeito vácuo. O que é o efeito vácuo? Ah, você fez uma publicação hoje e uma só semana que vem. Ou hoje e depois daqui um mês. Esse buraco demonstra que você não está muito afim de trabalhar no Facebook e você cria uma falha, um vácuo de fato. Comunicação, pessoal, é repetição sem ser chato também. Então, é o meio termo. Evita esse efeito vácuo porque isso dá uma má impressão. E o terceiro ponto para evitar é ficar fazendo propaganda. Não tem coisa mais chata do que você entrar no Facebook e ficar uma empresa que só manda foto de produto, só preço, aproveita o último dia, desconto, promoção do dia das mães. Isso é legal. Claro, as pessoas querem ser informadas das melhores ofertas. Eu como consumidor, eu quero. Eu já acabei comprando produtos por conta de alguma oferta que eu fiz no Facebook. Agora, se sua empresa só fala isso, só comunica propaganda, ela está fadada a ser rejeitada. Então, faça uma análise crítica se você está fazendo, se você está adotando essa prática e se você estiver pegando pesado nos seus produtos, cria lá a regra do 3 para 1. Para cada 3 publicações que você fala sobre assuntos relacionados ao seu serviço, um você pode falar sobre um produto seu, pode falar sobre um lançamento, sobre uma promoção, alguma coisa assim. Nos outros 3, tenta falar o que está ao redor. Então, se você tem uma academia de ginástica, fala de saúde, fala de alimentação saudável, fala de amizade, depois fala da sua academia. Depois volta a falar de esporte, fala de alimentos que podem ajudar as pessoas a ficarem mais bonitas, fazer lá um exercício mais legal. Legal, depois volta a falar da academia. E por aí vai, tá bom pessoal? Então, esse foi o ponto inicial. Mas, primeira dica, usa o botão curtir para interagir com o seu público. Não tem coisa mais chata também da falta de reciprocidade. Então, siga os seus clientes. Siga as pessoas que você... As empresas e pessoas que você tem interesse. Curta, comente, faz parte nessa interação. Senão fica uma coisa meio assim, caramba, né? Eu não tenho reciprocidade nenhuma, né? Só eu que estou indo curtir ali, eu sei que às vezes isso é, inclusive, um mecanismo aí psicológico para o cara se sentir um pouco melhor, aceito, né? Mas, de fato, isso pode ser legal. Imagina só, né? A empresa demonstrar para o cliente que ela curte o que ele está comentando. Ótimo! Isso valoriza o cliente, faz e demonstra que a empresa se importa com o seu cliente. As outras pessoas vão ver isso. Segunda dica. É importante que vocês estejam sempre ativos. Embora 98% das pessoas que têm acesso à internet no Brasil, né? Que são 180 milhões de pessoas, estejam acessando as redes sociais. Se não for para fazer bem feito, é melhor não entrar no Facebook. Então, se você falar assim, puxa, Adriano, olha, eu sou sozinho na minha empresa, o que é muito comum, é absolutamente natural, sou sozinho, eu tenho um operacional gigante, não consigo dar conta, não tenho tempo, não gosto. Poxa, paciência, né? Você não é obrigado, você não vai morrer por conta disso. Mas, se você se propõe a fazer uma atividade em uma rede social, você tem que estar ativo. Não adianta achar que o cliente vai saber que, puxa, que pena, né? O Adriano lá, ele tem muita atividade, tem muito trabalho, o cliente não está nem aí, né? Então, mantenha-se ativo. Terceiro ponto. Nunca, sob hipótese alguma, deu uma cortadinha aqui, mas nunca, sob hipótese alguma, pessoal, confundam as questões profissionais com as pessoais. Eu sei que isso é extremamente óbvio, e esse é algo que vocês devem estar falando, ah, mas pera lá, né? Que dica, né? Pois é, mas eu diria para vocês que talvez essa seja uma das maiores falhas que eu vejo aqui no atendimento aos clientes do Sebrae. É muito comum, especialmente agora que a gente está num momento de opiniões políticas muito inflamadas. Então, não tem problema. Se você tem a sua opinião, maravilha. Pode discutir com seus amigos, com a família, na boa, vai lá tranquilão. A gente está numa democracia para isso mesmo, mas não na página, na sua fanpage, não na página da sua empresa, né? Porque os seus clientes não têm nada a ver com a sua opinião política, com a sua convicção política. Também futebol, não adianta falar, religião e outros pontos polêmicos. Então, nunca, sob hipótese alguma, confunda o pessoal com o profissional. Não adianta colocar fotinho lá do happy hour, nem a festinha do sobrinho. Isso queima o filme, tá bom? Bom, vamos seguir em frente. Então, próxima dica em relação ao Face. Cuidado com as fotos e textos. Eu sei que a maior parte de nós aqui não são os fotógrafos, nem profissionais da comunicação visual. Mas, olha, tentem ao máximo produzir fotos bem bacanas. Hoje em dia, a gente está cheio de aplicativo gratuito que você pode baixar no seu celular para colocar alguns filtros e dar um incremento na sua foto. Então, maravilha. Manda bala. Não tem erro, não. E só muito cuidado com as fotos, pessoal. Porque é muito comum, assim, ah, o cara tem uma pizzaria, uma lanchonete. Tira uma foto lá produzindo a pizza ou fazendo sanduba e aparece no fundo uma lata de lixo. O que é absolutamente natural, né? Graças a Deus que tem lixo em uma pizzaria. Mas, pô, na foto aparece lata de lixo perto da pizza, né? É um negócio que não cai muito bem, né? Então, mesma coisa para vocês. Tentem observar o contexto geral da foto, tá? E cuidado com os textos também. Erro de digitação, erro de português. É isso aí, Patricio. Eu acho que você deu uma dica aí de um aplicativo legal, né? Então, erro de português, erro de escrita. Muito cuidado com isso, que isso gera sensações ruins, né? Imagina você ler lá uma palavra má escrita, um errinho de português. Isso pode atrapalhar um pouco a percepção do nosso cliente. Dica número 5. Enquetes e pesquisa de mercado. As pessoas adoram, os internautas adoram participar. E colocar as opiniões deles, né? Então, ajudem as pessoas a participarem. Nem que seja perguntando a opinião delas sobre temas que não sejam polêmicos ao extremo, né? E desde que não tenha uma competição de quem é o melhor, quem é o pior. Não, muito pelo contrário. Então, pergunta lá, né? Esses dias eu estava seguindo aqui, estava atendendo uma cliente do Sebrae. E ela, aliás, foi ontem, né? Ela estava comentando comigo que ela segue um canal de conteúdos nerds. E aí que o pessoal estava fazendo uma enquete sobre qual era o super-herói dos anos 80 favorito. Pô, que legal, né? Eu sou nascido nos anos 80. Gosto dessas histórias, dos personagens e tudo mais. Mas, certamente, eu iria ali e colocaria qual era o meu super-herói favorito. Então, legal, bacana. Provavelmente, essa empresa trabalha com gibis, trabalha com roupas, com filmes, DVDs e por aí vai. Então, maravilha. Aproveita para você fazer a sua enquetezinha ali. Pergunta a opinião das pessoas. Se você está produzindo uma camiseta com uma estampa diferente. E tem a liberdade de perguntar, puxa, qual estampa vocês preferem? A colorida, preto e branco? Manda bala lá, faz esse teste. O máximo que vai acontecer é você não ter muita gente opinando, mas vale a pena. Maravilha, pessoal. Então, finalizando sobre o Facebook, vamos passar agora para o LinkedIn, né? Que é uma rede social mais voltada para profissões, né? Para um conteúdo mais empresarial. Então, novamente, quem quiser entrar lá no LinkedIn, sebrae, manda bala. Bom, primeira dica. Então, se você quer estar lá presente, o perfil tem que estar completo, tem que ser atraente. E a chave para ampliar aí os relacionamentos mais espontâneos, né? Então, aproveitem para dar aquele gás lá na página de vocês ou no seu LinkedIn pessoal, bota as informações mais relevantes. É claro que se você tem muita experiência, você não precisa colocar os mínimos detalhes lá, porque ninguém vai ficar lendo tudo, né? Mas, deixa pelo menos bem completinho, que acho que pode ajudar. Tá bom? Bom, vamos para a segunda dica. Então, a segunda dica é a busca por contatos profissionais, ela é muito mais completa. Você pode usar a sua profissão, você pode buscar grupos que tratam sobre o seu assunto. Então, se você tem um escritório de arquitetura, por que não buscar grupos que estão discutindo sobre arquitetura, sobre edificações, sobre tendências? Se você sabe sobre alguns possíveis parceiros, alguns clientes, aí a Ariane é arquiteta lá. Então, se você sabe sobre alguns possíveis parceiros ou empresas que você quer pesquisar, manda a bala, coloca o nome da empresa, vai fundo. O LinkedIn é um bom lugar para a gente pesquisar e ter informações, inclusive, sobre os nossos clientes, nossos concorrentes e se tornar, inclusive, uma autoridade aí, né? Quando você está conversando com um cliente seu e você tem informação sobre o concorrente do seu cliente, você se torna uma autoridade, você ganha respeito com ele, né? Então, segunda dica. Terceira, a mesma coisa, pessoal, especialmente para LinkedIn, conteúdo relevante e importante, né? Então, não adianta ficar também só compartilhando coisas que não tem nada a ver com o seu negócio. Claro, você receber um conteúdo que é interessante de um terceiro, de uma outra fonte, vai fundo, pode publicar sim. Desde que você coloque o crédito, desde que seja um conteúdo relevante. Mas, cria você também conteúdo original, isso é importante para você. Mostra para os seus clientes, para quem está te seguindo, que você também tem capacidade criativa, né? Bota a criatividade em jogo e fale lá sobre o seu conteúdo lá, sobre a sua empresa. Legal, então vamos para o Instagram, né? Rede social voltada muito mais para imagens. E aí eu estou vendo que está rolando aí um bate-papo legal no nosso bate-papo. É isso aí, pessoal. Mandei embala aí, podem continuar. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o Instagram, né? É uma das redes sociais voltadas para a imagem. Tem outras, né? Tem o Pinterest, Flickr e por aí vai. Mas essa daqui é a mais popular ainda hoje no Brasil, né? Então, algumas dicas. Ah, antes disso, né? Acessem lá. Como sempre, tem que fazer, né? Nossa propaganda aqui. Mas acessa lá o Instagram do Sebrat, que tem algumas coisas bem interessantes, né? Primeira dica. A imagem, ela tem que ser impactante e ela vale muito mais do que um conteúdo escrito, né? E agora, especialmente agora, que também a gente tem a possibilidade de criar vídeos curtos, né? Aqueles vídeos rapidinhos, mesmo que depois eles saiam. Mas, ótimo. Aproveitem aí para colocar imagens impactantes. Utiliza os aplicativos lá, os filtros que o Instagram oferece, porque dá um tchan na imagem. Então, essa é a segunda dica, né? Trabalha bem a foto antes de postar ela. Verifica os filtros que você pode adotar. De repente, a foto está um pouquinho mais escura. Ou você quer criar um climazinho diferente ali. Dá uma trabalhadinha bem antes na foto. E não coloca ela muitas vezes do jeito que ela está originalmente, porque sempre tem alguma falinha, né? A gente não é profissional de fotografia, então... Então, acho que vale a pena a gente trabalhar, utilizar os filtros. Acho que é legal. Terceira dica. Evita ficar falando muito de você também, né? De você e da sua empresa. Quem tem que fazer isso é o seu cliente, não você. Então, a gente dá muito mais valor para uma empresa quando a gente escuta um cliente falando ou um terceiro falando, né? Eu dou muito mais valor para a opinião de um colega aqui do Sebrae, por exemplo, em relação a um restaurante na hora de eu almoçar aqui, do que se o restaurante ficasse falando que ele era muito bom, né? Porque, claro, o restaurante ou a empresa não vai ficar falando que ele é ruim, que tem deficiências, limitações. Então, tem coisa mais chata do que você seguir uma conta no Instagram ou em qualquer rede social de uma empresa que só sabe falar dela, né? É uma empresa egocêntrica. Então, quem tem que fazer isso são os seus clientes, não você. Então, evita ficar colocando as fotos da sua empresa. A não ser que você tenha uma produção artesanal ou uma característica interessante, ou você está fazendo uma ação promocional de prazo estipulado, ou alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, claro, conta um pouco dos bastidores, faz um making of aí de como é que a empresa, não tem problema. Mas evita ficar só nisso, porque isso é meio cansativo, tá bom? Quarta dica. Para as pessoas te encontrarem, você tem que fazer um belo de um estudo, ou pelo menos buscar as hashtags, né? Aquelas palavrinhas do jogo da velha, as mais interessantes possíveis. Porque é dessa forma que as pessoas que estão curiosas sobre o seu assunto, ou as pessoas que estão pesquisando o seu assunto, podem te encontrar. Então, se você não adota as famosinhas hashtags, comece a adotar, né? Só que faça isso com consciência. Então, evita colocar lá 50 hashtags, porque o primeiro que você vai dar um tiro de bazuca, e vai atingir meio mundo, talvez essas pessoas que você vai atingir não façam sentido para você. E também fica muito poluído, né? As pessoas percebem que você está apelando. Então, não fica muito legal. Então, tenta estudar. Tenta verificar nos seus concorrentes, as empresas que você segue aí, ou as pessoas que você segue, quais são as hashtags que elas estão utilizando. É uma maneira interessante de atrair a melhor audiência possível, né? Tá bom? Bom, e a quinta e última dica é, ofereça alguns estímulos visuais para os seus clientes tirarem fotos com os celulares deles, né? Fazer aquela famosa selfie dentro do ambiente da sua empresa. Então, se você tem um salão de beleza, se você tem uma lanchonete, um restaurante, uma academia de ginástica, uma escola de dança, de yoga, uma escola de lutas, de lutas, de artes marciais, seja lá o que for a sua empresa. Se o seu cliente, ele vai até você, e ele permanece durante algum tempo na sua empresa, ajuda ele, nem que seja com um bom humor, a tirar algumas fotos, ele tirar as fotos. Se não, você tirar as fotos dele e botar lá na rede social. Então, um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo que o Sebrae fez na Feira do Empreendedor, no ano passado e neste ano também. Então, distribuiu esses balõezinhos, esses quadrinhos, que era para as pessoas poderem se divertir, né? Então, tinha uns mensagens... Inclusive, algumas... Ai, a Patrícia foi lá. Tinha algumas mensagens interessantes do tipo, Ah, eu sou empreendedor, eu sou o dono de mim mesmo. Então, algumas mensagens inspiradoras para o cara tirar uma foto ele mesmo com o celular dele e botar na rede social dele. Então, pô, dessa forma, muitas pessoas citaram o evento do Sebrae. Muita gente citou, porque, poxa, era legal mostrar para o meu cliente, para os meus amigos, que eu estou indo lá buscar informação. Ó, o Ricardo também, o Danilo também. Aí, ó, muita gente foi lá. Será que vocês tiraram foto também com esses balõezinhos, né? Então, legal, pessoal, ó, por exemplo, se você tem um espaço em que você pode criar um estímulo de bom humor, alguma coisa assim, para a pessoa tirar uma foto ali, né? Faça isso. Deixe ela tirar, oferece Wi-Fi, ela pode dar um check-in, ela pode tirar foto e botar na rede social. Isso é excelente. Vai fundo, então. Então, é muito comum, né? Especialmente quem está em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Nós, paulistanos, adoramos tirar foto de prato de comida, não é verdade? Então, maravilha. Se o prato de comida, ele é tão bonito que faz a gente tirar aquela selfie, assim, então dá mais uma força para os caras. Se você vai fazer um prato especial para o Dia das Mães, bota lá uma bandeirinha, uma mesinha, né? Se você quer fazer uma decoração específica para as Olimpíadas, bota lá o verde e amarelo. Se for o caso, faz, coloca um displayzinho na sua mesa, citando alguns atletas brasileiros famosos, que é uma maneira da pessoa falar, nossa, o Guga, né? O Gustavo Kirtan, eu que jogo tênis, gosto dele. Pô, foi um dos brasileiros aí que participou de uma das Olimpíadas, que legal, vou tirar uma foto, vou comunicar isso para os meus amigos. Então, dê estímulos para as pessoas tirarem fotos curiosas. Tá bom? Vamos lá. Sexta dica. Curta as fotos também postadas pelos seus clientes na sua empresa, né? Não adianta você dar todo esse estímulo e ignorar o cara. Então, recompensa ele psicologicamente, moralmente. Vai lá e curte, agradece. Faz essa política da boa vizinhança, que vale a pena sim, tá bom? Bom, pessoal, eu elegi aqui algumas das redes. Não são todas. Existem outras que estão chegando no mercado, mas essas ainda são as mais populares, né? Existem outras aí, tipo o Google Plus, o Google Mais. Interessante também. O Google Mais é uma rede social muito semelhante com o Facebook. Ela é concorrente direta do Facebook. Vale a pena, muitas vezes, você ter uma página lá, porque é uma maneira de você ser melhor ranqueado no Google. Como é um serviço do Google, eles dão aquela forcinha, né? Embora não digam isso. Mas é uma alternativa. Tem o Pinterest também, que é uma rede de compartilhamento de fotos. Bem legal também. E, obviamente, que hoje em dia tem o famoso WhatsApp, todo mundo está utilizando. A gente ficou ontem, né? O anteontem, praticamente um dia sem o WhatsApp, quase que todo mundo morreu, né? E, de fato, atrapalhou muito os negócios, né? Alguns negócios foram muito prejudicados. Então, utilizem as ferramentas tecnológicas para se aproximar e para se relacionar melhor com o seu cliente. Tem muita gente que ainda tem uma certa restrição, especialmente o WhatsApp, acha que, puxa, será que é bom? Será que não é? É ótimo. Desde que você não invada a privacidade, desde que você não seja impertinente e que você atrapalhe mais do que ajude, né? Mas atende o seu cliente por ali também, pode ser interessante, tá bom? Bom, enfim, para a gente finalizar e eu abrir aqui para as perguntas, essa é a mensagem que eu queria deixar final. O cliente tem que ser, na rede social, o seu cliente tem que ser o dono da sua marca. Então, deixa ele falar sobre você. Ajuda ele a falar sobre você, né? Estimula esse cliente a ter desculpas e bons motivos para ele poder falar sobre você. Então, evite só você falar sobre você mesmo, porque isso fica bastante cansativo, ok? Maravilha, pessoal? Então, eu vou abrir agora para as dúvidas, né? Eu já vi que muitas perguntas foram encaminhadas, mas antes, eu queria pedir mais uma ajudinha para vocês. Eu vou pedir para a Malu, que está aqui nos bastidores, para ela colocar no ar uma outra enquetezinha que eu queria fazer para vocês, tá bom, pessoal? Então, se vocês puderem me ajudar, só votando aí em qual perfil que vocês melhoram e se encaixam, né? Se vocês têm um pequeno negócio formalizado, se vocês são MEI, se é um empreendedor informal, ou se não está empreendendo, mas tem interesse, se você é funcionário de uma empresa, se você é estudante ou qualquer outra coisa, tá? É uma maneira da gente entender com quem que a gente está se comunicando e oferecer um conteúdo mais direcionado para vocês, tá bom? Então, legal, ó. Tem bastante MEI hoje, ó, que bom. Muito bom, é isso aí. Bastante MEI, muita gente que tem interesse. Maravilha. Então, podem continuar colocando aí, votando. Enquanto isso, eu já vou fazer aqui a leitura das perguntas e vamos tentar responder uma a uma, tá bom? Maravilha? Então, vamos lá. Então, olha só, hein? MEI está batendo todo mundo aqui. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. A Kátia me diz assim, Adriano, eu poderia utilizar o material de marketing dos meus fornecedores para alimentar minha rede social por exemplo, produtos, receitas e benefícios indicando que a loja tem o produto, né? Eu estou imaginando, Kátia, que você deve ter alguma empresa de alimentação, né? Será que é isso mesmo? Mas então eu vou supor que sim. Mas de qualquer maneira, qual que é a minha opinião e minha sugestão? Pode e deve. Mas, Kátia, você tem que ter autorização do seu fornecedor para utilizar o conteúdo deles. De preferência... É, então, importe produtos saudáveis. Então, beleza, Kátia. De preferência que você tenha isso formalizado, tá joia? Então, se os seus fornecedores têm fotos bem produzidas, se eles têm receitas ou eles produzem outros conteúdos e eles te autorizam a compartilhar, manda pra lá. Se eles não te autorizam, cuidado, porque isso pode, no futuro, se virar contra você. Ah, você tem autorização. Então, vai fundo. Se você julgar que o conteúdo é legal, ele é relevante e que o seu cliente tem interesse, vai fundo sim. Então, de repente, tem algum produto que está lançando, é um produto especial para essa época do ano, porque ajuda a fazer pratos específicos para o outono, vai fundo. Não tem erro, não. Então, legal. Maravilha. O Álvaro Felipe diz assim, Adriano, qual é a rede social? Qual rede social posso focar para melhor divulgar minha empresa? Uma confeitaria. Olha, depende aí, Álvaro. A mais popular hoje em dia ainda é o Facebook, né? Então, não que você tenha que estar lá. Mas ele, digamos assim, que é uma rede que é muito mais dinâmica, porque ela permite texto, vídeo, áudio, foto e permite com que as pessoas te acompanhem como se fosse uma espécie de uma vitrine virtual. Agora, se a sua confeitaria tem um atendimento personalizado, por exemplo, se você tem um atendimento muito próximo com alguns clientes, talvez você possa se comunicar através do WhatsApp. Talvez você possa se comunicar, inclusive, através até de SMS para comentar, olha, Adriano, aquela torta especial do dia das mães está aqui, já está pronta, está saindo do forno, alguma coisa assim. Está valendo, vai fundo. Então, não tem uma resposta mais assertiva, mas, de qualquer maneira, ficam aí as dicas, né? Bom, a Regina Gonçalves, ela pergunta assim, trabalho em restauração de livros. Pô, que legal, hein? Qual rede social seria interessante para divulgar minha empresa? Depende do conteúdo que você vai colocar ali, Regina. Se você, de vez em quando, fizer algumas pequenas resenhas, né? Então, puxa, olha, estou restaurando um livro de Machado de Assis, ou do Paulo Coelho, ou de algum outro autor aí. Maravilha! Faz lá a pequena resenha, bota uma foto de como é que é a restauração dos livros, né? Comenta um pouco sobre os personagens, sobre a história. E aí, de novo, no seu caso, como estou imaginando eu que o legal do teu trabalho deve ser aquela coisa mais nostálgica, mais interessante de ver o seu serviço sendo executado, né? Então, talvez você possa ir para uma rede social de imagens. Então, o Instagram, talvez o Face também cai muito bem. Acho que pode ser legal, tá bom? Mas o mais importante, Regina, o mais importante de fato é o seu serviço, ele é curioso, ele chama a atenção. Então, independente de onde você estiver, coloca fotos interessantes, comenta sobre os autores, dá aquela geral lá que pode ser legal. As pessoas, elas se conectam, né? Quem gosta do Paulo Coelho conversa com o Paulo Coelho. Quem gosta do livro do Harry Potter vai conversar sobre isso. Então, deixa as pessoas conversarem. Mas legal. O Alexandre Robson Minucci diz assim, Adriano, vou abrir uma loja de venda de águas minerais. Qual é a melhor mídia? Puxa, boa pergunta, hein? Pergunta de prova. Eu não sei qual vai ser a sua estratégia. Se você vai atender um bairro, se você vai atender uma... Empresas que estão numa galeria comercial. Eu não sei exatamente quem você vai atender. De certa forma, Alexandre, talvez você tenha que imaginar que é assim, bom, legal, né? O que eu vou ficar falando sobre água, né? Água não é um item que você precisa ficar promovendo muito para as pessoas consumirem. Mas é legal você falar sobre saúde, hidratação. Essa aqui é uma época mais seca do ano. Falar sobre as propriedades da água e tudo mais. Então, novamente, né? Não tem o melhor lugar para você divulgar. O que você pode fazer é falar sobre o que está ao redor da água, né? Então, manda bala. Vamos lá. Danilo. O Danilo pergunta assim, né? Adriano, em que quantidade você deve postar produtos no Facebook? Essa postagem deve ser 100% relacionada aos produtos da empresa ou é preciso ficar ligado nos eventos da mídia para mostrar o que está próximo do cliente? É isso aí, Danilo. Matou a pau. Eu criaria a regrinha de 3 para 1. 3 publicações sobre conteúdos relacionados à sua empresa ou ao seu assunto e uma publicação que você pode ser um pouco mais direto, um pouco mais assertivo sobre os seus produtos e serviços. Legal? Vamos lá. O Álvaro Felipe faz uma nova pergunta aqui, né? É verdade que tem software que eu posso comprar para programar divulgação nas redes sociais? Sim, tem sim, tem sim. Inclusive, você não precisa nem comprar software, né? Você pode acessar algumas páginas que você pode utilizar o serviço deles. Algumas delas tem um período free e outras você tem que contratar. Então, tenta dar uma pesquisadinha aí depois com calma sobre algumas páginas e aplicativos que elas gerenciam redes sociais simultaneamente, tá bom? Legal. A Lilian diz lá. Lilian Ferrari. Não utilizo, pois acho que tenho que ter um equipamento especial profissional para ficar de boa qualidade. É verdade o mito? Acho que deve ser foto isso, né? Ou vídeo. Bom, então eu vou supor vou imaginar aqui, Lilian. É isso mesmo, né? Então tá bom, Lilian. Valeu. Ó, você não precisa ter um equipamento fotográfico de filmagem profissional. Isso é um mito. Especialmente hoje em dia que a gente tem aplicativo que você pode utilizar filtros, né? Então, por exemplo, eu não tenho equipamento fotográfico profissional, mas eu tento tomar alguns cuidados. Então depois, com calma, procurem na internet como montar um estúdio caseiro, fotográfico caseiro. E vocês vão descobrir que dá para montar um estúdio fotográfico com caixa de papelão, folha vegetal e três luminárias dessas lâmpadas frias que a gente tem em casa. E dá para você fazer fotos muito bem fetinhas com o seu próprio celular. Não precisa ser nada de estrondoso, não. É claro que se você puder contratar um fotógrafo melhor, né? Ó, a Brenda disse que fez um mini estúdio desse, né? Então, legal. Imagino que a Brenda deva ter conseguido uma qualidade superior de imagem, né? Então, ó, caixa de papelão, folha vegetal, um EVA, uma cartolina branca e três luminárias você consegue fazer um mini estúdio. Então, depois procurem na internet. E quem quiser depois eu vou dar uma dica aí de agendar uma consultoria com o Sebrae para dar mais dicas, tá bom? Então vamos lá. A Patrícia pergunta assim, postar nas mídias sociais diariamente sobre a empresa ou o produto não cansa o cliente? Cansa sim. Seria interessante postar sobre produtos assuntos diversos? Patrícia, é isso mesmo. Faz lá a regra do três para um que fica muito cansativo a gente ficar só... Pô, imagina, você entrar no Facebook do Sebrae, no YouTube do Sebrae, no Twitter do Sebrae, o Sebrae só ficar falando sobre, olha, é hoje, aproveita, compra lá, desconta. Você vai falar, o Sebrae que me perdoe, né? Mas, cansei, né? Então, mesma coisa para vocês. Vamos lá. Andrea Coric diz assim, Oi, Adriano, estou começando uma confecção de cortina em casa, como faço para divulgar minha empresa? Talvez, a primeira coisa, Andrea, a sua rede social, física, precisa saber que você está fazendo isso, então todos os seus familiares e amigos, colegas de empresa onde você trabalhou, colegas da academia, de salão de beleza, primeiro de tudo, todos eles têm que saber que você está começando isso. Segundo, talvez você tivesse que buscar informações sobre onde é que as pessoas circulam quando elas estão produzindo lá a sua casa, né? Então, imagino que a pessoa compra uma casa quando ela vai casar, quando ela tem um bebê, quando ela está aumentando de casa e muitas vezes ela vai comprar uma cortina nova, ela vai redecorar. Então, busque informação sobre decorador, loja de imóveis, busca parcerias, acho que pode ser legal para você, tá bom? Bom, Ana Paula, Adriano, o que nota é exatamente isso, com o uso constante de celular, o que funciona mesmo são as imagens e os vídeos, já que minoria para dar para ler texto. É, Ana, infelizmente é uma realidade meio triste, mas essa é a real, né? A gente não tem mais muito tempo para ler, não, né? Então, vamos aproveitar. Se o comportamento do consumidor na internet é esse, vamos aproveitar esse ponto, tá bom? Vamos lá. Leandro Godoy diz assim, eu vi uma pesquisa, não me lembro de onde, que a média que os usuários ficam focados no vídeo é de no máximo dois minutos. Ó, eu não sei essa pesquisa não, Leandro, até bom que você comentou, obrigado por ter compartilhado, mas se eu pudesse chutar, eu diria que é mais ou menos isso mesmo. A gente não tem muito tempo para ver um vídeo muito longo, a não ser que seja um tutorial de algum produto que você precisa ler, Então, pô, comprei uma máquina fotográfica, preciso saber de todas as funções. Legal, aí você está muito interessado, você vai em frente. Agora, se a pessoa não te conhece, não conhece a empresa, ele não vai ficar muito tempo ali, não. Especialmente se não for um vídeo muito bem produzidinho, né? Então, minha sugestão, 30 segundos, quem conseguir fazer 30 segundos está ótimo, hein? Ou pelo menos dá uma mesclada. Bom, a Alice Andrade pergunta assim, Adriano, os vídeos institucionais estão ultrapassados? Não, eles cumprem a função, viu Alice? Que é ser institucional, não é fazer venda, não é sensibilizar a pessoa para imediatamente tomar uma decisão de ligar para a sua empresa, de fazer uma visita, muito pelo contrário, faça sim um vídeo institucional, ele ajuda a contar uma história, ele conta a história da empresa e é comprovado, né? A psicologia diz isso aí, que a cabeça, a nossa cabeça, ela adora histórias, a gente grava muito mais o conteúdo quando é contado em formato de história, muito mais do que simplesmente alguma coisa ali jogada, né? Então, manda bala, é isso aí, Alice. De novo, Leandro, Adriano, mas veja um problema no autoplay, a estatística de visualização, você pensa que a pessoa viu, porém só rolou os feeds. É verdade, isso é verdade mesmo, por isso que os 3 primeiros segundos de um vídeo, são os mais relevantes, né? Porque é aquele tempo que o cara passou ali e foi. E também assim, né, Leandro, não dá para a gente atrair todo mundo, né? Não dá para todo mundo gostar dos nossos vídeos, infelizmente. Eu vi que a Ariane colocou um linkzinho, né, de mini estúdio, ótimo, maravilha, valeu, Ariane, compartilhar aí, sempre legal. Vamos seguir em frente. vamos ver aqui, ó, a Lilian, não, aqui, o Álvaro Adriano, e-mail marketing, eu tenho que contratar uma empresa para fazer isso ou tem algum site gratuito? Ó, Álvaro, tem disparadores gratuitos, mas você fazer a sua arte, o template, criar as mensagens, fazer um título, um título de assunto interessante, uma mensagem bacana e tudo mais, ou você tem duas alternativas, ou você faz sozinho, ou você contrata alguém que faça isso melhor para você. Agora, disparador automático, tem vários aí, tem inclusive alguns que são gratuitos, tá? Não sei se são muito bons, mas, manda barra. Vamos lá, o Leandro Godoy diz assim, twittar o mesmo conteúdo, ou conteúdo idêntico, ou conteúdo diferente, eu não entendi muito bem se ele quis dizer, se pode repetir os conteúdos, acho que foi isso, vou assumir que foi isso daí, Leandro, pode, pode sim, desde que você não faça essa repetição, muito próxima, né? Então, passou um tempão, se você quer voltar naquele assunto, pode voltar, não tem problema nenhum, desde que seja coerente com o momento, se for um assunto que tem nada a ver, então, é melhor você não voltar, tá? Especialmente se for um assunto popular, aí manda bala, vai fundo. Vamos lá, Silvana, Silvana Carrinho, no Facebook, perfil ou página, o que que é melhor? Para a sua empresa, é melhor a fanpage, né? Que é o perfil empresarial, é bem melhor, até porque se você, começa a montar a sua página pessoal, e aí começa a dar aquela bombada, e o Facebook tem lá os robozinhos, que vão tentar descobrir, se você não está burlando aquilo, puxa, imagina se, de repente você chegou em uma audiência legal, e de repente você vai ter que voltar tudo atrás, e começar de novo, então, recomendo que para a empresa, é melhor uma fanpage, uma página empresarial, tá bom? Vamos lá, o Álvaro pergunta assim, como é que funciona o ganho do Facebook? Puxa, eu não entendi essa pergunta, Álvaro, não sei se é ganho através de publicidade, será que é isso? Acho que deve ser a receita deles, né? Bom, a maior parte da publicidade, legal, Álvaro, é, eles ganham através de propaganda mesmo, né? Então, você já notou que, por exemplo, ah, eu estou, outro dia eu fui comprar um sapatênis para mim, pesquisei lá na, numa das lojas aí de sapatênis, quando eu voltei para o Face, tinha outras lojas de outras marcas, inclusive aquela, então, eles vendem os anúncios, né? Então, essa é a principal fonte de renda deles, vamos lá, Rafael, tem uma página dentro do meu Facebook pessoal, é uma boa opção? Olha, depende, viu Rafael, se a sua figura, a figura do Rafael, for relevante para a empresa, se as pessoas te procuram, elas querem saber sobre a sua intimidade, aquela coisa toda, né? Isso acontece muito com celebridade, né? Pessoas mais famosas, até vale a pena, mas, eu acho que você acaba desprezando um pouco, e pode ficar um pouco perigoso, né? Das pessoas, ao invés de enxergarem o que elas precisam ver, que é a tua empresa, elas passam a ficar mais interessadas no seu dia a dia, nas suas curiosidades, então, tenta verificar, né? Se o seu, se você é com um personagem, a sua figura é muito representativa ou não, tá bom? Então, vamos lá, Ariane, Adriano, o que é melhor, criar um perfil para a empresa, ou fazer uma página vinculada ao seu perfil, legal, acho que a gente já respondeu, Ariane, então, eu vou passar aqui para frente, tá? Aqui, a Lilian pergunta, se estará ativo a publicar todos os dias? Olha, Lilian, não tem a regra de sucesso, tá? Mas eu sugiro que todos os dias é legal, se você conseguir, inclusive, assim, tem alguns estudos, e vocês podem perguntar, perguntar, pesquisar, perdão, sobre quais são os principais horários de maior audiência, então vocês vão notar que a parte da noite, né, lá por volta de umas oito, nove horas da noite, é um horário de audiência muito grande, então tentem pesquisar sobre isso, e tentem fazer uns testes, né, então pesquisa lá, putz, olha, é a noite, então, não tem como fazer milagres também, né, Bom, vamos em frente, a Silvia, aqui, a Silvia diz assim, vale a pena só ter o, ter só, é, perdão, vale a pena ter só o Facebook para ter os contatos de site, telefone, por exemplo, e não ter nenhuma frequência de publicação grande, ai Silvia, eu não sei, eu acho que não, viu, eu evitaria isso Silvia, porque isso pode dar uma sensação de vazio, de abandono, e, assim, é melhor as pessoas encontrem alguma coisa sobre a empresa do que nada, mas ao mesmo tempo você pode passar uma sensação de vazio, então, se você conseguir se esforçar um pouquinho para ter uma publicação, nem que você fale assim, Adriano, consigo fazer uma vez a cada três dias, putz, maravilha, vai fundo, melhor do que nada, tá, a Miriam, é, sim, curtir sempre, quando respondo a todos que curte, compartilho, ou faz qualquer pergunta, respondo a todos, sempre chamo as pessoas pelo nome e agradeço, excelente, Miriam, obrigado por compartilhar, parabéns, é isso mesmo, então, vamos lá, é, Luiz Fernando, Adriano, para comunicação de vendas de seguro, em geral, o Face seria o melhor canal? para fazer vendas, eu acho que não, viu, Luiz, mas para você se relacionar com os seus clientes, sim, então, se relaciona com os clientes, coloca conteúdo relevante, fala como é que o cliente pode reduzir o, o índice de sinistralidade, fala sobre curiosidade, se é seguro de automóvel, fala sobre quais são as dicas que se oferece para evitar um acidente, para evitar um roubo, para evitar um sequestro, sem assustar, sem alarmar as pessoas, sem criar um clima de, de medo nas pessoas, ok? Vamos seguir em frente aqui, a Vera, o Face da minha, a Vera diz o seguinte, Face da minha loja também é administrado pelo meu pessoal, será melhor desvincular? Olha, Vera, o perigo de desvincular, é que eu não sei quanto tempo você tem, essa loja vinculada, então, de repente, você tem já um histórico, um patrimônio muito grande ali, isso pode gerar um certo perigo, então, se você quiser, depois você pode agendar uma coisa, consultoria com o Sebrae comigo, a gente conversa o seu caso bem específico, tá bom? Vamos lá, a Patrícia pergunta assim, área gastronômica no LinkedIn, funciona? Não é mais para profissionais técnicos? É, de certa forma sim, viu Patrícia? Está muito mais voltada para, para questões profissionais, mas, será que isso não pode ser interessante para você? Mostrar para o teu mercado, como é que você está trabalhando, quais são as novidades que você está trazendo, e tentar também identificar o que o mercado de gastronomia está trazendo, né? Então, mas a pergunta é muito boa, tá? A Sandra diz assim, funcionar de artesanato de crochê, funciona no LinkedIn? Poxa vida, hein? Se for para você dar aulas de crochê, você oferecer um conteúdo mais técnico, mais empresarial, talvez sim, agora eu não sei, viu Sandra, acho que talvez, falar sobre um produto de crochê, né, blusas, toalhas, coisas nesse sentido, eu acho que talvez não seja o melhor lugar, tá? Mas pesquisa um pouco melhor sobre isso. Bom, estou vendo que está rolando uma conversa legal aqui, ótimo, hein? Vamos para as últimas perguntinhas, pessoal, para a gente poder encerrar, às sete horas, né? E aí a gente, está todo mundo liberado aí, para fazer as suas atividades, mas vamos seguir, vamos seguir em frente. Vamos lá, Ariane diz assim, Adriane, lembrar da famosa rede de relacionamento, entre divulgar seus canais e dos parceiros. Como assim da famosa? Não entendi muito bem, mas, mas, de qualquer maneira, assim, é isso aí, divulga os seus canais, divulga os seus parceiros também, é uma maneira de trocar gentilezas, né, e fazer com que o cliente dos seus parceiros transite na sua página e vice-versa, né, isso pode ser bom. Alice Andrade, Adriane, o que você acha daquele modem que exige um check-in no Facebook da empresa para acessar o Wi-Fi? Olha Alice, eu acho que tudo tem uma moeda de troca, né? Você oferecer o seu check-in e trocar alguns dados do seu cliente pode ser interessante, sim. Eu não sei se talvez seja trocar pelo Facebook, um check-in no Facebook, talvez seja um pouco, às vezes um pouco de forçação de barra, tá? Mas você trocar pelo menos pelo nome, pelo e-mail, acho que está valendo, acho que é uma troca interessante. Legal? Vamos lá. A Patrícia descomunicar no... Eu não entendi a tua pergunta, Patrícia, então eu vou pular, tá? Me perdoe. Vamos aqui, ó. Fábio, WhatsApp a nível profissional está vinculado ao meu contato pessoal. Tem problema? Depende. Como é que é a tua empresa? Você é MEI, será? Se você for MEI, não tem problema. Se você for... Se você trabalha numa empresa que tem... Que nem, por exemplo, o Sebrae, né? Tem vários funcionários. E eu trabalho no WhatsApp do Sebrae, é bom que não saia o meu nome ali, né? Agora, se eu sou um vendedor da empresa, se eu faço venda direta, ou eu tenho um relacionamento muito próximo com o meu cliente, eu acho que não tem problema. aparecer o seu número ali. Agora, o problema é, né? Você sabe que se no domingo à tarde, quando você estiver assistindo, é... Fabio, aquele jogo lá do teu time de futebol, vai chegar uma mensagenzinha pra você lá, hein? E aí, talvez você seja um pouco perturbado no final de semana. Mas, paciência, né? Então, sabendo disso, tá valendo. Bom, pessoal, olha, são sete horas no meu relógio aqui, eu sei que tem trilhões de outras perguntas, não deu tempo de responder, mas, eu vou dar uma alternativa pra vocês, quem quiser me perguntar, ou quem quiser conversar com algum outro colega de marketing de Sebrae, vai ter uma alternativa interessante pra vocês, tá bom? Então, o primeiro ponto é o seguinte, quem quiser, pode e deve agendar uma consultoria de marketing à distância, por telefone ou pela web. Então, a web é um sistema, é esse sistema que a gente está utilizando, a diferença é que é pessoal, então, numa consultoria de marketing pela web, a gente habilita a câmera de vocês e o microfone, então, a gente consegue se ver e se ouvir, e a gente conversa durante uma hora, gratuitamente, sobre as suas dúvidas, sobre a sua empresa, os detalhes da sua empresa, dá pra compartilhar foto da sua empresa, arquivo que você tiver e tudo mais, então, quem quiser, pode agendar pelo 0800 570 0800, e aí, agenda uma consultoria de marketing, a gente tem consultoria de marketing, finanças, administração, jurídico, comércio exterior, tá bom? Então, esse é um outro ponto. Outra coisa que eu queria fazer um alerta pra vocês, a gente está, o Sebrae está promovendo a semana do microempreendedor individual, então, vocês devem, boa parte de vocês, aí deve ter acessado essa palestra, deve ter tido conhecimento da palestra, através de alguma comunicação do site do Sebrae, do site, do site das redes sociais, de telefonema, SMS, por aí vai. Então, já fica um convite para amanhã, amanhã, a gente vai ter a palestra online, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, com o consultor jurídico, o Emerson, ele vai trocar umas ideias, quem tiver dúvidas, pode participar, Lilian Ferrari aí, já está inscrito, ela está dizendo, Então, maravilha. Então, esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto, antes da gente encerrar, que eu queria pedir uma ajuda novamente para vocês, seria o seguinte, acima da caixinha de bate-papo, e abaixo da minha imagem, vocês estão vendo que existe um bloco de notas, em que tem um link ali, de uma pesquisa que a gente faz através do Google, para a gente avaliar, como é que foi essa palestra, em termos de conteúdo, de apresentação, da ferramenta, de tempo, e por aí vai. Eu queria pedir, por favor, a última pesquisinha, a última opinião, que eu queria pedir para vocês, copiem esse link, assim que a gente encerrar, bota lá no Google Chrome, ou no Internet Explorer, no navegador de vocês, e respondam, são seis perguntinhas, bem rapidinhas, menos de um minuto, você já encerrou, e dá a dica lá de vocês, façam as críticas necessárias, os elogios, se tem algum assunto, que a gente não conversou, se o horário está bom, está ruim, seja lá o que for, deixa a gente saber a opinião de vocês, tá bom? Beleza? E eu acho que é isso, então, pessoal, para a gente encerrar, passei três minutinhos aqui, eu queria agradecer a presença de todos, muito obrigado pela participação, adorei aí ver que o público estava, vocês todos estavam compartilhando opiniões, e discutindo aí no bate-papo, muito obrigado mesmo, as perguntas foram ótimas, e novamente, está com alguma dúvida, quer conversar sobre algum caso especial, ficou com vergonha de fazer uma pergunta muito próxima, muito específica da empresa, agindo através do 0800 570-0800, tem consultoria online gratuita, consultoria por telefone também, a gente pode conversar mais, e de qualquer maneira, então está disponível aí, tá bom, pessoal? Olha, queria agradecer a todo mundo, a todo mundo que participou, obrigado por terem comparecido, obrigado pela interação, e muito boa sorte a todos vocês, espero revê-los em breve.